Você sabe de onde eu venho, é de uma casinha que tenho, fica junto de um pomar, é uma casa pequenina, lá no alto da colina, e se vê ao longe o mar, entre as palmeiras bizarras, cantam todas as cigarras, ao pôr de ouro do sol, do beiral vê-se o horizonte, no jardim canta uma fonte, e na fonte um roxinol. Você sabe de onde eu venho, de José Mauro de Vasconcelos, em o meu pé de laranja limo.